A figura baixa ilustra uma alavanca que gira em torno do ponto O. Dois triângulos do mesmo material, de mesma espessura, estão presos por fios de massas desprezíveis nos extremos da alavanca. Um triângulo é equilátero e o outro é isósceles. E sua hipotenusa tem o mesmo comprimento que os lados do triângulo equilátero. Note que, nesse caso, o peso dos objetos é proporcional à sua área. Conclui-se que, na condição de equilíbrio, a razão das distâncias I e E é igual a quanto? O peso do triângulo equilátero vai ser proposto em uma área. Então, aplica uma constante de proporcionalidade e multiplica pela área, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, como é que eu vou encontrar a área desse triângulo isósceles? Ele falou que a hipotenusa desse triângulo era igual a esse lado. E como eu quero saber a área, vou pegar base vezes altura sobre 2. Mas, pessoal, como é que eu vou descobrir essa altura aqui? Muito fácil, pessoal. Como essa altura é também uma bissetriz, eu posso dizer que aqui dividiu o lado oposto. A hipotenusa é em duas partes iguais. Cada lado desse aqui é L e, portanto, aqui L sobre 2. Bom, e se esse ângulo aqui, galera, é 45, esse aqui também é 45. Conclusão, professor, que a altura é lado sobre 2. Então, bota aqui, base vezes altura sobre 2. Vai ficar KL2 sobre 4. Para que não tenha rotação, eu tenho que ter torques iguais. Peso vezes o braço igual a peso vezes o braço. PE vezes E igual a PI vezes I. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes K vezes E igual a KL2 sobre 4 vezes I. Esses Ks vão embora, bem como o quadrado do L. Pessoal, esse 4 de baixo também, né? Vixe, vai embora tudo, né? Não, mas vai ficar alguém. Vai ficar alguém para contar a história. Quem é esse alguém? O raiz de 3. A razão entre I e E é raiz de 3, certo? Então, a razão entre os braços dessa alavanca é de raiz de 3. E, portanto, a alternativa A de avião. Valeu!